O meu pai está acertado. Meu marido está aqui, meu marido está policial militar. Calma, senhora. Calma. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Calma, senhora, ela está na calma. Não, cadalinha. Meu marido está aqui sozinho. Meu marido está policial militar. Aí, seu pai, aí, seu pai. Meu marido está policial militar. Aí, sua família de Menezes. Em nome de Jesus. Calma, por gentileza, senhora, na calma. Eu trouxe o bala que está aqui. Em nome de Jesus. Calma, por gentileza. Calma, não vou fazer telefone com a senhora, não. Calma. Me ajuda. Em nome de Jesus, me ajuda. Sim, senhora. Calma. Senhora, na calma. Mantenha a calma, por gentileza, correto? Todo mundo. Sim. Calma. Sim. Calma, a senhora está onde? Senhora, na calma. Oi. A senhora está no quarto? Sim. Você não vai ir na policial militar? Sim. Minha senhora está na calma. Não, 43, 43, 47, 47. Sim, sim. Por renda dele. Sim. Está calma. Pelo amor de Deus. Está calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Senhora, na calma. Mantenha a calma, por gentileza. Eu tento orar. Eu tento orar porque eles estão aqui na minha porta. Sim, eu entendo, calma. Estão na minha casa. Sim, eu entendo. Estão na minha casa. Me ajuda. Eu não sei onde você é, meu filho. Eu não sei. Me ajuda. Não, eu não vou fazer uma vida na mamãe de um banco. Alô. Fala na calma. Oi. Fica tranquila que eu já acabei de tornar a fazer um cajão superidor. Não, não precisa. Eles mandam vir logo. Eles estão vendo a minha casa. Não, fica tranquila. Eles já roubaram a minha casa com os piro. Você tem também. Pelo amor de Deus. Fica tranquila. Calma, calma. Meu Deus. Meu filho. Não. Eu tenho três crianças aqui. A linda, o Pedro e o Gabriel. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Não faz a linda. Não, fica com a linda, minha filha. O meu filho, o meu marido. Ela está em companhia. Número da receita dele 47357. 47? 357. Ele... Ele... Ele é reformado. Pelo amor de Deus. Onde está o projeto? Padilha. Padilha? É. Pelo amor de Deus. O nome de Deus. O irmão está bem rápido. Pelo amor de Deus. Eu estou com uma rodinha. Eu estou com uma linha. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Ele está mandando ele sair. Ele está mandando ele sair. Fica na linha. Meu Deus. Vai lá para meu filho. Vai. Vai lá para debaixo. Vai, Linha. Vai. Vai, Linha. Vai, linda. Vai, Linha. Olha, Linha. Eles entraram. Eles entraram. Eles entraram. Eles entraram. Eles entraram. Apesar aí. Wow. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.